A Prefeitura de São José adquiriu mais de 20 mil testes rápidos, né? O pessoal está testando mesmo, inclusive em regime de drive-thru e outras modalidades. Porque, ó, liguei lá, ó, estou com sintoma. Vem pra cá, Fabiane Pazza está no centro multiuso e vai contar um pouquinho como é que está funcionando essa história. Oi, Fabi. Oi, Polito. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O município de São José vem investindo pesado aí na testagem justamente pra ter controle das pessoas que estão infectadas, das pessoas que tiveram contato com pacientes que tiveram exame positivo pra novo coronavírus, justamente pra poder isolar essas pessoas e ter um manejo melhor da situação aqui no município. 20 mil testes rápidos adquiridos no final do mês de julho que estão sendo distribuídos no centro de atendimento de referência aqui no município e também nas unidades básicas de saúde e na unidade de pronto atendimento à UPA do município. Aqui no centro multiuso, o pessoal está realizando os testes do estilo PCR, aquele que coleta o material da mucosa do nariz e da garganta do paciente. Aqui o atendimento funciona no esquema drive-thru, como vocês acompanham aí na imagem ao vivo, mas vale a gente destacar que a testagem do paciente só acontece depois de uma avaliação médica. No caso das unidades básicas de saúde e do centro de referência e também da UPA, o paciente que chega com sintomas é avaliado e o próprio médico vai encaminhar ele, seja pro teste rápido ou pro PCR. Aqui no centro multiuso, só faz o teste quem tem um encaminhamento médico. Então não basta chegar aqui sem esse encaminhamento que a coleta não vai acontecer. Isso é bem importante a gente destacar, porque embora haja aí essa disponibilidade grande de testes, é preciso obedecer essa recomendação e fazer a testagem de acordo com a recomendação médica. Eu vou trazer aqui os locais em que a testagem está acontecendo aqui no município e os horários em que o atendimento acontece, para que o pessoal de casa possa acompanhar e quem porventura tem dúvidas ou quer saber onde procurar o atendimento, já pode se organizar. A testagem no centro de referência de sintomáticos respiratórios, que é o CATE, que fica aqui na Beira-Mar de São José, acontece das 8 até as 5 horas da tarde. Na UPA, 24 horas e nas unidades básicas de saúde, também das 8 horas até as 5 da tarde. Lembrando que a testagem vai acontecer para aqueles pacientes que passarem por uma avaliação médica. Já aqui no centro multiuso, o drive-thru funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, também via encaminhamento médico. É aí a aposta do município testar para tentar isolar todo mundo que precisar desse isolamento. A gente vê aqui, o atendimento acontece rapidamente, a pessoa chega de carro, os agentes de saúde já fazem o atendimento, conferem a documentação e é rapidinho, o material vai para análise em laboratório posteriormente. Eu volto contigo no estúdio, Polito.